inscreva-se no nosso canal, para não perder nossos vídeos, e ative as notificações clicando no sininho, e se possível clique em gostei. Obrigado. Chloe Kardashian deu a sua luz sua primeira filha nesta segunda-feira, 12. Segundo informações do site TMZ, a filha da Socialite nasceu em um hospital fora da cidade de Cleveland, no estado norte-americano de Ohio, onde ela estava morando com o marido, o jogador de basquete Tristan Thompson. De acordo com o TMZ, o nome da menina ainda não foi escolhido ao lado dela estavam Thompson, Chris, sua mãe, Kimmy Courtney, suas irmãs, e Malika, a melhor amiga de Chloe ao relacionamento de Chloe e Tristan teria levado um baque recentemente, após o TMZ publicar um vídeo no qual o jogador Cleveland Cavaliers aparece beijando duas mulheres.